Sou cirurgião dentista, especialista em implante dental. Eu tenho mestrado e doutorado pela USP. Aqui na Outra Implantes, eu coordeno todos os tratamentos e procedimentos ligados à implanta odontia, à enxertia óssea e à prótese sobre o implante. E na Outra Implantes, nós oferecemos uma doutologia com excelência, por amor à profissão e ao ser humano. Obrigado.